Olá geminianos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafaela, pra quem não sabe Vamos para mais uma tiragem do signo de gêmeos Pra quem tem só o Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter nesse signo A seguir eu vou deixar uma explicação de como funciona uma tiragem Está na sequência agora Se você é novo no canal, está começando a ver o canal agora Ou se você é antigo no canal, mas nunca viu esse início Por favor gente, pelo menos a vezinha veja, tá? Pra você entender como é que funciona a tiragem Pra depois não ficar confuso pra você Depois de você entender bem como é que funciona Aí nos outros vídeos você pode pular essa parte, tá? Então vamos lá que daqui a pouco eu volto Então gente, eu fiz esse vídeo aqui pra explicar pra vocês Como é que funciona a tiragem Vocês não precisam ver sempre Pelo menos uma vezinha eu peço que veja Vamos lá Pegue somente o que fizer sentido na tiragem O que não fizer sentido você deixe de lado, tá? Às vezes a mensagem ela não vai inteira pra você Às vezes só vai a parte do início, às vezes só vai a parte do meio Às vezes só vai a parte do final Então eu peço que por favor, gente Veja sempre o vídeo até o final, tá? Porque às vezes a mensagem vai só fazer sentido lá no final mesmo Tá bom? Atiragem às vezes no início fica um pouco confusa Por favor, persista Porque no início eu ainda tô arrumando as ideias ainda Porque eu tiro muitas cartas e isso é normal Tá? Então por favor, sempre fica até o final do vídeo Tá? Minhas tiragens são longas Então se você tem uma certa pressa Tem uma opção aqui no vídeo, no YouTube Pra você apressar o vídeo, né? Deixar um pouco mais acelerado, tá? Se nada fizer sentido na tiragem Eu peço que vocês vejam as outras tiragens Dos outros signos no mapa de vocês Nas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter, tá? Assim, pra você saber quais signos que vocês têm nessas casas Você precisa fazer seu mapa astral Aqui na descrição do vídeo Eu sempre deixo links pra você fazer o mapa astral de graça Mas vocês têm a opção de procurar outros links na internet Não se sintam presos a isso Vocês fazem o mapa astral Pegam os signos que saem nessas casas de ascendente Lua, Vênus e Júpiter E passam a acompanhar as tiragens desses signos também Que pode ter informação pra você nessas tiragens também Tá bom? A tiragem lá é temporal Pra algumas pessoas a situação que vai... A tiragem de hoje, a situação já aconteceu pra algumas pessoas Pra outras vai acontecer agora Pra outras soma lá na frente Então eu peço que você sempre olhe a playlist desse signo Que vocês vão assistir agora De repente uma tiragem que eu fiz mais antiga Só vai fazer sentido pra você agora Ou vou ter mais lá na frente, tá bom? A tiragem pode vir espelhada Gente, tiragem espelhada Quando a tiragem é uma conexão sua Uma pessoa conectada a você Sai na sua É muito comum mesmo Muito, 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 muito comum mesmo Tá? Não se espantem Então, por exemplo Se você tá lidando com alguém Que é desse signo que você vai assistir agora Tá? Mas você não é desse signo Essa tiragem pode ser pra você Vou dar um exemplo Vamos dizer que você é de Libra Mas sua conexão é de peixes Tá? A tiragem dela Mesmo ela sendo de peixe Pode sair na de Libra É muito comum isso acontecer, tá? Gente, não se espantem Por algum motivo O universo quer que você saiba O que tá acontecendo na vida dessa pessoa Por isso que ela bota a tiragem dela A situação dela na sua tiragem É muito comum isso acontecer, tá? Outra coisa que eu queria avisar Eu não falo de energia dos signos nas tiragens Por quê? Porque a energia tipo assim Dos signos, né? Nas tiragens Tipo assim Ah, a eremita tem energia de virgem O carro tem energia de câncer A estrela tem energia de aquário Por quê? Porque eu tiro muita carta Então vai ter todas as energias ali, tá? E tome muito cuidado com isso Porque isso não tem muito a ver, não Vou dar um exemplo Vamos dizer que eu sou Tem você aí Aí você tá lidando com duas pessoas Uma pessoa que tem o signo principal de Capricórnio E outra pessoa que tem o signo principal em Libra Mas a que tem o signo principal em Libra Tem Lua em Capricórnio Aí você fica pensando Que de repente se sair uma carta lá De um signo de Terra Que a pessoa É a que tem Signo em Capricórnio Não, pode ser uma pessoa que tem Lua em Capricórnio Que é um signo forte no mapa Tá bom? Então é isso, gente Vamos lá assistir a tiragem então Voltando aqui pra tiragem de Gêmeos Eu vou começar com o Soráculo Keeper Fim do ciclo Keeper Depois eu vou pro Monólogos Depois eu vou pro Taru Olha só Quando eu tava embaralhando Porque assim, gente A tiragem começa no embaralhar das cartas No embaralhar fica aparecendo um monte de cartas já Já vai vindo informação Quando eu tava embaralhando esse oráculo aqui E essas cartas aqui Tarô Eu senti uma energia De alguma questão envolvendo Pode ser partilha de bens Uma questão envolvendo dinheiro Ou alguém querendo finalizar um casamento Uma sociedade Um projeto Eu sei lá Tá? Pode ser que não seja isso a tiragem Tá? Mas eu senti uma energia parecida com isso A gente vai tentar confirmar aqui com o Tarô E com o Soráculo aqui Mas é uma coisa muito envolvendo com dinheiro De repente quem quer terminar o casamento Vai ter uma partilha de bens Nossa, virou uma carta aqui Aí Ó, caiu a carta da casa E o do cofre Do caixão Alguém enterrando alguma situação Que pode ter a ver Pode ter a ver com o casa Né? Sua própria moradia Vou lá tirar essas cartas E vamos ver se vai pra esse lado aí Tá? Eu vi o sete de espada Quando eu tava embaralhando também E ele caiu invertido aqui Tá? Gente, calma Tá? Sete de espada é uma carta Que costuma falar de sabotagem pelas costas Ainda mais quando vem do invertido Ou quando você descobre Mas eu não Não fala só disso Tá? Deixa eu tentar entender aí O que que eu falei? Ai, meu Deus As cartas eu não entendi a mais Olha só que a primeira carta aqui caiu Uma pessoa falsa A pessoa falsa Eu tô sentindo aqui uma energia de uma pessoa falsa mesmo Porque essa carta aqui também pode simbolizar uma pessoa mascarada Mas se não, no mau sentido De repente uma pessoa, por exemplo Que gosta de você, mas não demonstra Mas aqui é uma pessoa falsa Que o sete de espada que eu falei pra vocês É uma carta que fala de traição pelas costas Calma, gente Um homem afortunado Pode ser uma mulher Pode porque a tiragem é geral Mas pra maioria de vocês é um homem mesmo Importante na dinâmica aqui Mas como sete da carta Pode ser alguém ganhando um dinheiro Pode ser na justiça Ganhando uma causa na justiça Afortunado principalmente no dinheiro Mas pode ser uma pessoa fortunada no geral Uma pessoa abundante Abundante, feliz, sabe? No geral também Não só no lado financeiro Homem principal Pode ser uma mulher Pode porque a tiragem é geral Mas a maioria de vocês é um homem na tiragem Que pra mim é a mesma pessoa Esse é a carta falando de um homem independente Ou ficando independente Então aqui Pode confirmar que alguma questão De alguma pessoa querendo ficar solteira Independente Uma partilha de bens Saindo de um casamento Pode Eu tô sentindo que tem envolvimento com justiça, tá? No fundo do maço Ocupação Que pra mim essa carta me lembra muito Oito de Ouros do Tarou Que é a carta de você estar investindo Numa situação Ou trabalhando mesmo Pra alguns de vocês pode ser uma questão de trabalho De contrato de trabalho, tá? Se você tá procurando um romance Mas calma aí Relacionamento Ó Oficial de justiça Essa carta também fala muito de oficial de justiça Tá? Vamos tentar entender aqui Vou jogar o monólogo De todos os baralhos e um baralho antes Todos os baralhos e oráculos e tarô que eu uso Eu deixo na descrição Inclusive com o link Não precisa perguntar Você e quem você ama Estão em segurança Lua nova em câncer Lua nova fala de novos inícios Câncer é um signo muito sentimental Muito amoroso Quer dizer Câncer é elemento água Muita emoção aqui, né? Vou tentar entender Mais uma O início da tiragem Pode ficar muito confuso Tenham paciência Porque eu fico organizando as informações Na minha cabeça Durante o processo da tiragem Pode mudar o contexto da tiragem No meio da tiragem Então por favor Persiste Fiquem até o final Se mesmo se você ficar Até o final Não fizer sentido pra você Meu Deus do céu Entenda que não é pra você Tá confuso de matar É porque não é pra você Nem sempre vai ressocar Caramba Sobre essa parte de ficar falando isso Eu vou falar todo vídeo mesmo Porque sempre tem gente nova no canal Caiu uma carta Aquilo lá embaixo Lá embaixo Sempre tem gente nova no canal Fala Tiragem tá confuso Gente, já tá confuso Porque não é pra você Hum Mais uma Caiu, né Olha só A comunicação é a chave Lua nova em gêmeos Lua nova fala de novas elícias Mas eu não tô falando que gêmeos É de um signo de falsidade não Mas nesse baralho aqui Olha só Uma pessoa meio duas caras aqui Gente, não tô falando que geminiano É duas caras não Tá ali nesse baralho aqui Um clima assim tenso Se aproxima Lua cheia em ares Ares é Ai, ai, ai Eu tenho ascendente em ares Ares é Não leva desaforo pra casa não Tô sentindo que vai ter briga aí Fundo do maço Traga amor para a situação Lua nova em aquário Água Muita água aqui também Deve andar jorrando água aqui Traga amor para a situação Talvez essa carta Venha falar pra você lidar com a situação Com um pouquinho de calma Tá Vamos lá Ai, gente Não dá pra inventar isso No fundo do baralho Sete de espadas Embaralhei e deixei aqui Sete de espadas é carta de sabotagem pelas costas Eu não sei Alguém vai trair vocês aí Sinto muito Sinto muito Eu tô sentindo com alguém Vamos lá Vamos tentar ver aí Vamos pro tarô, né, gente Fiquem calmos, tá, gente Sete de espadas não simboliza só traição, não Pode simbolizar Alguém saindo de fininho pra resolver alguma coisa Sem ninguém ver Alguém indo embora também de fininho Mas assim Dois de ouros Ai, gente Muita dualidade aqui Eu tô pegando a energia de uma pessoa Duas caras Fica lá e cá Pagem de copas Sacerdotisa e justiça Já tá começando a cair a carta da justiça aqui Eu falei que pode ter um envolvimento com justiça Mais uma carta, tá, ó Eu não tô gostando dessa energia de dois de ouro, não Ai, caiu Ai de paus Cinco de copas Sete de paus A carta de ficar na defensiva Tá vendo? Um monte de gente brigando aqui Cada pessoa querendo defender teu espaço Eu não sei, gente Vai ter uma situação quente Ó Ai, gente Olha só que pulou aqui Muita informação já Dez de ouros com seis de espada Dez de ouros pode simbolizar um casamento mesmo Uma questão de família Ou um trabalho de muito tempo Sólido Só que o seis de espada pode simbolizar alguém saindo de casa Saindo de um trabalho É locomoção mesmo Aí embaixo me vem um cinco de espadas Porque é carta de gente que joga sujo Até o sete de paus querendo aparecer aqui Sete de paus é a carta de ficar na defensiva Você tendo que lutar pelo seu espaço Porque tem gente querendo roubar tudo teu, sabe? Enforcado Ai, meu Deus do céu Não tô conseguindo embaralhar Oito de ouros A torre A torre A torre Fala de uma situação aí Que vai vir por terra O que que esse dois de ouros está aí, tarô? As de espada Ou as da verdade A verdade Alguma verdade vai ser revelada aí pra vocês É uma pessoa que ficava loica Eu tô sentindo a energia de uma pessoa fofoqueira Roda da fortuna Mudança de ciclo destinado Rainha de espada Oito de espada fala de prisão mental Uma pessoa que te prendia mentalmente Sei lá, gente Ai de paus Eu tô sentindo que Tá confuso ainda Eu falei pra vocês que pode ficar confuso no início Eu tô organizando as informações aqui Quatro de ouros Pode ser uma questão de financeiros São duas cartas aqui de ouro Alguém que não Eu tô sentindo uma energia Uma pessoa que quer Pegar o teu dinheiro escondido Rainha de espada A rainha de espada pode simbolizar o membro da corte, tá? Oito de espada Ai, meu Deus do céu Enforcado, tarô Não tô gostando dessa energia não, tá? O clima O clima intenso se aproxima Então assim Enforcado Quatro de paus Pode simbolizar um casamento Pode simbolizar um ciclo de amizades Temperança Dez de paus Dez de paus Olha só, gente Essa semana eu tô testando Usar esse baralho aqui Que é um tarô comum mesmo Só que ele é piquititico É um tarô Golden Art Novo Tarô Tem a versão dele No tamanho normal E tem essa versão pequenininha Que eu comprei já Um tempão já E eu tô usando pra clarificar As cheiragens Quando eu tô com uma certa dúvida E tá funcionando muito bem Como ele é pequenininho Não fica, né? Poluindo aqui É muita carta Eu baralhei antes, tá? O que que tá no fundo do baralho? Ah, Lua Alguma coisa tá sendo escondida De vocês aí Lua fala de coisas ocultas Vocês estavam se iludindo Com alguma situação aí Pagem de paus A força Eu quero, tarô Começar por esse Dois de ouros Com as de espadas Acho que eu vi o diabo Ali embaralhando, viu? O que que se as de espada Tá com dois de ouro? A morte Pagem de copa Pagem de ouro Sete de espadas Com as de espadas Ai, meu Deus E fala mais O que é se as de espadas? Temperança Uma aceitação Depois dessa verdade ser explanada Daí você vai aceitar Eu já vou explicar isso aqui já Quatro de copas Dez de copa Três de espada O coração partido Oito de copas Alguém abandonou Fala na situação aí Eremita Me fala mais sobre esse Quatro de ouros aqui Com as de paus Calma aí Calma aí, gente Porque assim, a morte É uma carta que fala de uma mudança de si Porque é lenta É uma situação na tua vida Que já tava morrendo Há muito tempo Só que a temperança É uma carta que vem depois da morte Quer dizer É uma carta que fala de aceitação Baseada numa verdade Depois que eu descobrir a verdade Você vai aceitar a situação como ela é Eu não quero duas cartas, não Quero uma carta só Ó, roda da fortuna Aparecendo de novo Quatro de ouro Quatro de paus Rei de paus O rei da ação Pagem de ouro E que esse quatro de paus Tá com enforcado, tarô? Pode ser uma outra situação também, tá, gente? Não necessariamente é uma coisa de dinheiro, não Quatro de paus Com enforcado Seis de espadas Não tem muita copa aqui Pra dizer pra vocês Uma questão de Trabalho Só foi eu falar Se é o copo aqui Mais uma carta Para esse ar de espadas Aí eu volto a Vou explicar Tô achando que é baseada Depois dessa verdade Um mago Quatro de ouros Tô sentindo uma energia de aceitação Também Aí meio que inverteu Aqui, né? Pagem de ouro Invertido Pagem de ouro Invertido É uma pessoa Pegando teu dinheiro Dez de paus Dez de paus Os amantes Cinco de paus Cada briga Vou começar logo Vou começar logo numa situação aí. Só que assim, gente, eu tô sentindo uma energia de uma pessoa que... que fica lá e cá. Sabe como você tem um grupo de amigas assim? Amigos, né? O que eu acho? Aí tem... Quando você tá com uma parte do grupo, você se reúne com um grupo de amigos. Nesse quarto de palco, eu falo de grupo de amigos. Pode ser uma situação que você esteja vivendo aí. Aí eu conto um segredo. Você faz parte do meu grupo de amizade. Eu conto um segredo pra você não contar pra ninguém. Quando você vai embora, a pessoa vai e conta pra outra pessoa do grupo. Pô, não conta pra ninguém também. Sabe uma pessoa que fica lá e cá? Eu tô sentindo meio isso. Porque é uma cara que pode se equilibrar em várias situações também. Essa pessoa falsa aqui. Aí você vai ficar de... Você vai descobrir a verdade. Aí dispara o ágio da verdade. O novo início baseado na minha verdade. É uma verdade sendo mostrada. Assim, essa situação que você tava vivendo aí era uma situação que já tava morrendo há muito tempo. De repente se for uma amizade, um relacionamento, era uma situação que já tava morrendo há muito tempo. A morte é uma carta que fala de uma mudança de círculo que é lenta. É uma situação que vai morrendo aos poucos até você enterrar de vez. Mas é assim, a situação que você tá vivendo, ela vai morrer. Tem que morrer pra nascer outro. Tem que morrer. É enterrar. Só que é lenta. Então assim, era uma situação que já vinha se arrastando há muito tempo. Mas depois que você descobrir essa verdade aqui, você vai finalmente encerrar. porque vem a temperança logo depois aqui. A carta da morte é uma carta que fala de aceitação. Você vai aceitando uma situação como ela é aos poucos. Quer dizer, eu estou aceitando realmente que eu não gosto mais dessa pessoa. Mas é uma coisa lenta. Só que o temperança é uma carta que vem depois da morte e fala assim, eu aceito. Agora eu aceito e vou finalizar. Baseado nessa verdade aqui. Então é uma situação que você tava já desconfiando que tinha uma pessoa meio duas caras. Que você já tava... Pode ser quem for. Uma pessoa do trabalho. Uma amizade. Uma pessoa da tua família. Um relacionamento. Depois dessa verdade aqui, essa situação que já tava morrendo vai encerrar de vez. Aí vem o Pagem de Ouro Invertido. Pagem de Ouro, pode simbolizar uma pessoa até roubando teu dinheiro. Roubando uma ideia tua. De repente tá no trabalho lá. Tá trabalhando lá com uma questão de... Ah, de repente até em mídia social você teve uma ideia, contou pra essa pessoa, soltando essa ideia, essa pessoa pegou, pegou essa ideia pra ela. É alguém roubando alguma coisa de você. Quando vem no Invertido. Tá vendo que tá com uma moedinha na mão? Aí quando você descobrir isso, eu tô precisando de uma energia que você não vai ficar muito triste, não. Olha, de pausa é um novo início de água de muito apaixonante. Muito empolgante. De repente se for um trabalho você tava preso nessa situação com essa pessoa que muito... Eu tô sentindo que é uma pessoa que é falsa com você, que agia pelas tuas costas. Era muito duas caras. Você tava preso nessa situação não sei porquê. Tipo assim, se você é a gota d'água pra você dar um novo início na tua vida. Aí vem o Quatro de Ouro. O Quatro de Ouro pode simbolizar duas coisas aqui. Esse Quatro de Ouro pode simbolizar que você tava há muito tempo meio que medo de sair da zona de conforto. Você tava numa situação que você tava achando que era estranho. Tinha alguma coisa meio estranha aí. Eu tava desconfiando mas você tá com medo de sair da zona de conforto. Porque era uma situação de muito tempo, muito estável. O Quatro de Ouro também pode simbolizar pessoas querendo pegar dinheiro pra elas, escondido, a informação pra ela. De repente você teve uma ideia onde você trabalha num lugar que tem, trabalha com... Como eu já falei, né? Com mídia social. De repente você pegou a ideia toda pra ela que você falou um colega de trabalho. Pegou aquela ideia que você falou pra ele e pra ela pra não contar pra ninguém e fingiu que era dela. Roubando suas ideias e levando pra outro lugar. De repente é um sócio teu pegando suas ideias e levando pra uma outra pessoa. Pode ser também um sócio, uma parceria sua. Número dois pode falar de parceria. Pegando teu dinheiro escondido. Aí depois que você descobriu você vai tomar uma ação. Rei de pausa, a pessoa da tiragem é o rei da ação. Eu vou agir. A partir de agora eu vou agir. Você tava desconfiando há muito tempo, tá? Aí vem o enforcado. O enforcado é uma carta que fala de parar e analisar a situação por outro ponto de vista. Ele vai dizer você já tava intuindo que alguma coisa tava errada. E o enforcado fala de sacrifício voluntário. Que é uma carta que fala assim eu tô nessa situação me sacrificando por algum motivo. Porque você já tava intuindo que tinha gente falsa aqui. É muita questão de trabalho aqui, tá? É porque o enforcado fala de você sacrificar voluntariamente. Eu tô me sacrificando numa situação que eu não tô feliz. Por algum motivo você tinha que ficar nesse trabalho, nesse projeto, nesse relacionamento se sacrificando mas já desconfiando que tinha alguma coisa sendo feita pelas costas. Pra muitos é um casamento. Quatro de pausa é uma carta de casamento. Isso aqui pode também simbolizar que era uma situação de muito estável na tua vida que você tinha medo de sair da zona de conforto. Mesmo desconfiando de alguma coisa errada. Mas o quatro de pausa também pode falar de círculo de amizades. Então, pode ser que muito de vocês estejam desconfiando de uma pessoa, de pessoas ou uma pessoa no seu círculo de amizades. No seu trabalho. Aí vem o seis de espada. O seis de espada é tipo assim é pegar meu barquinho e ir embora. Se a espada é uma carta que fala mudança do local de trabalho, mudança de casa. De repente, eu vou vocês terminando um casamento aqui. O quatro de pausa faz casamento também. Dez de pausa no fundo do baralho. Dez de pausa é a carta do todo de saco cheio. Estava carregando um fardo aqui. Uma pessoa dos caras, cara. A torre querendo pular. A torre é uma carta que fala de algum evento chocante e repetindo que vai fazer as máscaras caírem. É uma carta que fala de você ver as coisas como elas são. Entendeu? De novo a torre aqui, gente. Eu estou falando. Alguma coisa vai ser descoberta aí. Depois você já estava intuindo. O enforcado é uma carta que fala de intuição também. Mais uma carta. E o rei de pausa é um rei muito conectado com a espiritualidade. Cinco de copa vai gerar um arrependimento, uma lamentação. Dez de ouro é uma situação muito estava na tua vida. Tá? Pode ser um casamento mesmo. Cinco de espadas aqui. Cinco de copas. Vocês vão lamentar, viu? eu vou ficar bem... Dois de espadas. É uma carta... Outra carta que fala de coisas... Estão fazendo coisas que você não está vendo. As coisas estão pelas costas. Está vendo? Ele tapando os ouvidos, tapando o olho. Eu não estou vendo o que está acontecendo na minha frente. Então, tem coisa que está acontecendo aí nas suas costas que você não está sabendo. Você está desconfiando, mas não está... Mas não está... Ainda não sabe de fato o que é. Onde está a carta da negação? Tipo assim, você já estava intuindo que alguma coisa estava errada, mas você ficou negando. A lua, gente! A lua faz as coisas ocultas. É confusão. Está vendo? Está olhando para todos os lados. Não sei para que lado ela olha. São pessoas que te... Nossa, essa... Olha, uma pessoa muito mais cara, gente. Olha, três de copas fala de mais pessoas envolvidas. Círculo de amizade. Pode falar de ciclos de amizade também. Pode ser um parceiro romântico, tá? Sacerdotida fala de coisas ocultas. Eu não sei que está escondida de você. Mais uma carta aqui para esses cinco de copas e dois de espada. mas eu estou sentindo uma alegria depois de um tempo que você vai ficar alegre porque as de paus então isso aqui pode simbolizar uma inspiração. O as de paus fala de inspiração também. O que é inspiração? O universo te intuindo ter alguma coisa ali. Ainda mais que o rei de paus. Um rei espiritualizado, né? é muita questão de trabalho para muitos de você muita carta. Três de espadas Três de espadas é a carta do coração partido. Tristeza A comunicação é a chave A comunicação é a chave Cuidado com as coisas que você fala Sentindo uma gente duas caras aqui A torre A torre A casa vai cair A torre fala de algum evento que vai fazer Gente, a torre é uma carta que faz forçar você a sair da negação Tem gente que estava negando aí desconfiando mas não estava negando Não sei porquê medo de sair da zona de desconforto A torre é uma carta que fala de desmoronar uma situação na tua vida que não tem uma base sólida Não é verdadeira Mas é sempre repentino e vem do nada Então alguma você vai ficar sabendo de alguma informação de coisas que estavam sendo feitas pelas costas E a torre, gente é uma intervenção divina Não tem como fugir da torre Eram pessoas que ficavam te oferecendo amorzinho mas fazendo coisa pelas costas O cavaleiro de copos fala disso E o mundo fala de finalização de ciclos importantes Quer dizer, isso aqui era pra você mesmo Pra você sair dessa situação Eu vou clarificar com isso aqui Fala mais sobre essa torre Dois de espadas Torre Tô pegando muita mais energia Uma pessoa que pega tuas informações fala fofoca Eu tô pegando a energia de fofoca Contando seus segredos pra outras pessoas Três de espada querendo pular Três de espada é carta do coração partido Vai ficar triste A morte de novo Pode ser uma questão de casamento contrato de trabalho questão de trabalho ocupação é uma carta de fato de trabalho A morte A morte é uma situação que já estava morrendo Mas é lento 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 É uma coisa que vai morrer de vez aqui Vai ficar muito claro com o que você estava se metendo Não vai ter como negar mais Sai dessa negação aqui do Dois de espadas Eremita Ó Dois de copa faz parcerias Todo número 2 é uma dualidade Fala mais sobre essa morte e a torre Você está recebendo inspiração O Aispa fala de inspiração Você está sendo intuído aí Já há um tempo Fala mais sobre essa torre e a morte Ah Dez de espadas Finalização no ciclo doloroso Muitos baralhos de espadas são dez espadas enfiadas nas costas Traição pelas costas Gente fazendo coisa pelas costas O que que eu falei pra vocês que tem fofoca Pagem de espadas nesse baralho aqui principalmente fala de fofoca Olha ele assoprando um monte de coisa pra todo mundo contando teu segredo pra todo mundo Tem gente contando seu segredo pra todo mundo aí gente Pagem são crianças não pode ser uma pessoa extremamente matura fofoqueira A lua de novo Ó Um monte de vocês é uma questão de trabalho tá Três de copas de novo mais pessoas envolvidas Não tem muita copa aqui não não tem muita questão de romance Pode ser um casamento sim A pessoa que está casada é uma pessoa fofoqueira Não precisa apontar suas coisas segredos pros outros Me fala de novo sobre esse dois de ouro Já é uma pessoa que fica lá e cá Já repartir não sei porquê sete de paus é uma carta que fala de você se defender de gente assim você se defender teu espaço de lutar mesmo Isso aqui está falando para você ficar na defensiva com essa pessoa aqui Quatro de ouro é uma pessoa Gente é uma pessoa Meu Deus do céu Quatro de ouro é uma carta que fala de uma pessoa pegando tudo que é teu para ela Pode ter alguma questão envolvendo dinheiro aqui Sociedade se desfazendo Outra parte querendo tudo para ela roubando teu dinheiro pelas costas Cinco de espadas Cinco de espadas é carta de gente que joga sujo Ainda mais com quatro de ouro Muita questão de roubo de dinheiro aqui Pode ser uma questão também de um divórcio A outra parte está levando a justiça para pegar todo teu dinheiro mas ela faz de uma forma suja A maioria de vocês é coisa de trabalho Olha Pagem de ouro desinvertido A temperança também fala de cura De cura De uma ajuda de divino para te ajudar Pagem de ouro no invertido Nossa Vem invertido também Rainha de copas no invertido Rainha de copas no invertido é uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente Pode ser muito assim uma questão de divórcio E ela Nossa Na pessoa Uma pessoa que é falsa Na pessoa que faz chantagem emocional De uma forma suja Uma pessoa que usa a emoção dela para te manipular Para ficar roubando coisas de você pelas costas Eu sabia Três de ouro mais pessoas envolvidas Três de ouro fala de parcerias no trabalho Muitos de vocês é uma questão de trabalho mesmo Estou repetitiva As de espada de novo Gente tem um julgamento aqui Julgamento é uma carta que fala de alguma coisa sendo mostrada Uma coisa que vai ser descoberta ainda mais com as de espada de novo as de espadas fofoca A gente contou tantos segredos para os outros Eu vou jogar onde você está e saber Nossa nome de espada que não apareceu Eu não sei porque você ficou tanto tempo em negação viu porque muitos de vocês essa situação era de muito tempo Eu estava se sacrificando Sete de pau gente estou falando Sete de pau da carta de ficar na defensiva ficar lutando ficar todo mundo lutando aqui uma brigalhada danada você lembra dessa carta aqui um clima que se entende se aproxima mas pode ser para o mal também vai ter uma brigalhada danada aí Sete de pau da carta de cada um defendendo o seu espaço o Sete de pau é uma carta da necessidade de defender o seu espaço só que é uma ação mesmo você vai ter que tomar uma ação para defender o seu espaço porque tem gente aí que está sendo duas caras como o seu pode ser uma questão de casamento de repente você pedir um divórcio para alguém outra pessoa não aceitou essa rainha de copos investida que pode ser um homem tá aí ela está jogando o sujo de repente roubando teu dinheiro para deixar pobre não deixar fazer você não sair de casa não se mudar pode ser pode falei para vocês quando eu vi esse página de ouro no invertido eu falei assim é uma pessoa roubando é uma pessoa aqui para mim não são duas pessoas é uma pessoa olha só ele está segurando esse ourinho aqui é a gente roubando quando vem no invertido a gente roubando teu dinheiro se for uma questão de romance é uma pessoa extremamente dependente emocional de você pode estar vindo invertido sua conexão está vivendo isso aqui não só no romance tiragem espelhada quando a tiragem da sua conexão sai na sua uma pessoa conectada a você pode ser até um filho teu vivendo isso aqui uma mãe um amigo cavaleiro de pau não for no baralho diabo diabo com page de espadas é uma pessoa fofoqueira que fica te amarrando extremamente matura desequilibrada pode ser uma fofinha na tua frente se for uma questão de trabalho é uma pessoa fofinha mas é uma pessoa que só pensa nela vou ser repetitiva muitos é uma questão de trabalho se vocês estão desconfiando de alguma coisa aí fiquem em alerta sete de paus a casa vai cair você vai descobrir vai ser do nada a torre fala de algo repentino cinco de ouros é uma carta que fala de perda financeira pode ser uma parceria no trabalho a gente roubando teu dinheiro na sociedade dois de ouros pode falar dualidade duas pessoas né parcerias a pessoa quer te deixar não quer nossa gente ah meu deus sacerdotisa fala de coisas ocultas tem gente te deixando pobre aí sem você saber a lua fala de coisas ocultas mais uma carta você quer pode ser roubo de ideias a pessoa roubando tua ideia levando pra outro lugar uma sociedade você tá fazendo uma sociedade com uma pessoa a pessoa pega a sua ideia e leva pra fora de repente pra formar uma parceria com outra pessoa roubando tua ideia não sei pegando de repente você tá numa parceria num projeto com alguém parceria mesmo a sociedade a pessoa tá pegando a tua parte do dinheiro pra ela te deixando pobre sem você saber ai gente não tem como inventar isso sete de espada com hierofante essa espada é cada sabotagem pelas costas é mentira traição hierofante fala de que de ai ai nove de espada cada preocupação extrema ansiedade noite sem dormir hierofante uma carta pode falar de contrato de trabalho contrato de sociedade de um casamento sete espadas já falei mil vezes aqui a carta da sabotagem pelas costas gente ruim dos sete espadas o principal é que é pelas costas você não fica sabendo só que o hierofante também é uma carta que fala de ouvir opiniões sábias de pessoas sábias só que é pessoas que te dão conselhos pra te sabotar então pode ser uma amizade mesmo não você não faz isso não mas fica te dando conselho errado ai gente que energia horrível sabe qual a pessoa fica te dando opinião na tua vida mas pra te sabotar pelas costas pra você não progredir gente o hierofante é uma carta que fala de conselho de pessoas te aconselhando você pedindo conselho pra outras pessoas e as pessoas estão te dando um conselho de forma suja pra te destruir pra te roubar ai vamos fazer vamos fazer o seguinte esse é um conselho que eu tenho pra te dar vamos fazer uma conta conjunta e bota lá o nosso dinheiro pra organizar melhor tô dando uma ideia jogando um cenário totalmente aleatório não sei como é que funciona isso sabe ai você bota lá teu dinheiro junto com o dela ela vai pegando teu dinheiro também eu tô dando um exemplo bem esdrúxulo mesmo pode falar disso ou pode ser uma questão de casamento seu parceiro você quer decidir você claramente quer roubar tudo teu eu tô sentindo que é mais fofoca ainda mais com o hierofante aqui é fofoca fofoca fala mais sobre o hierofante e sete espadas eu vou acabar a tiragem porque eu vou ficar repetitivo quando essa torre cair aqui vai ser um bafafá essa aqui essa energia de sete espadas vai ser depois da torre essa energia de cada um brigando lutando pelo seu espaço sete de espadas do hierofante o louco o louco aí é só você descobrir isso aqui você vai dar um nisso de uma nova jornada aí você tá cá mesmo página de espada página de espada mensageira você vai receber alguma mensagem sobre essa traição aqui essa fofoca tá muito fofoca alguém contando teus segredos a torre querendo aparecer aqui também gente a lua embada a torre o hierofante em cima da lua dois de copos com as parcerias o que que essa torre tá aí tá aí acabei de ver o três de espada nossa quase virou a torre sete de copos a carta da confusão não sei o que fazer seis de ouros o que que eu tô falando pra vocês seis de ouros é uma carta eu falei também de divisão de dinheiro alguém tá roubando alguém tá roubando tua ideia também teu dinheiro muito de vocês é uma parceria no trabalho mesmo você vai descobrir vem na clarificação da torre quando a casa vai cair a descoberta que você vai ter aqui é que tá fazendo coisa ai gente eu tô ficando até repetitiva a torre de novo seis de espada depois da torre você vai pegar teu barquinho e ir embora seis de espada é uma carta que fala de abandonar uma situação muito turbulenta busca de paz é uma carta que fala de mudança do local de trabalho mudança de casa viagem rei de ouros é o reempreendedor vou buscar minha estabilidade oito de ouro é a carta do trabalho eu vou investir em algo que me dê retorno em outro lugar pode ser uma parceria com uma mulher mesmo fala mais sobre sete de espada com o herofo estou redundante mesmo quatro de copos insatisfação emocional o carro tem um bichinho aqui o carro fala de você pegar jeto e tacar pra frente o diabo com seis de ouro gente ai muito questão de dinheiro a pessoa roubando dinheiro uma pessoa extremamente materialista o diabo fala de amarra de uma pessoa tóxica uma situação tóxica de gente que só dá valor ao bem material seis de ouro o macaco também fala de partilha de bens pode ser uma questão também de casamento eu vou parar pra aqui que eu estou repetitiva pra finalizar a tiragem vou ficar repetitiva às vezes não tem realmente nada de a ver com dinheiro simplesmente uma pessoa que fica fofocando a tua vida pros outros fofocando tuas ideias as coisas que você quer fazer e você vai descobrir tá a torre e a casa vai cair e você por algum motivo estava na negação não estava querendo ver isso ai que lindo novo início ar de ouro novo início de algo muito sólido se for uma questão de trabalho aqui você vai dar um novo início agora se com solidez porque a situação aqui não tinha solidez nenhuma cinco de espadas chega de gente egoísta na minha vida cinco de espadas de novo a carta de gente joga sujo mais uma carta para finalizar a tiragem a tiragem está enorme uma situação que você estava infeliz há muito tempo com amizade sei lá seis de ouro agora eu vou dar um novo início de algo que vai me trazer um equilíbrio financeiro mesmo de verdade uma situação que simplesmente vai me trazer um equilíbrio sólido com solidez e equilíbrio rainha de espadas a rainha racional seis de pausa a carta da vitória oito de copas abandonar uma situação que não me satisfaz mais três de copas falo de mais pessoas envolvidas vou abandonar essas pessoas não quero mais para mim pode ser um círculo de amizade mesmo falso não só uma pessoa contando seus segredos seis de pau no fundo eu quero mais uma carta para esse quatro de paus aqui mas está muito claro você vai descobrir tá quando você descobrir você vai ficar bem confuso ainda vai ficar meio que meio que saber o que fazer com sete de copas mas depois você vai decidir meter o pé o que é esse quatro de paus ele fica fora de cinco de amizades aquela coisa três de copas mais pessoas cinco de ouro a carta da perda financeira é pessoas que estão querendo a gente mais uma carta para finalizar que estranho acho que inverteu ah de ouro invertido são pessoas que não fazem você progredir em nada ah de ouro invertido de você eu não consigo dar um novo início de nada sólido na minha vida porque essas pessoas ficam me aconselhando errado para poder me sabotar fica contando sobre minhas ideias para outras pessoas levando minhas ideias para outras pessoas fofocando a minha vida roubando meu dinheiro seja o que foi para você e aerofante de novo que fala de contrato de trabalho que fala de contrato no geral dois de copas de parceria oito de espadas com seis de ouro de abo de novo oito de espada é uma carta que fala de prisão mental pessoas que ficavam te falando um monte trelelê aí falso e fazendo coisa pelas costas somente roubo eu vou acabar aqui não vou ficar repetitiva vou jogar eu vou jogar eu sempre deixo aqui de backup deixa eu beber uma água aqui não é muito romance não de vocês pode ser até uma questão de família gente fofoqueira na tua família troque de pele troque de pele sai fora eu baralho antes eu não olho quando eu guardo eu fecho o olho até sei que vai ser aquela carta revista-se de energia protetiva fechão precisão ai tô pegando uma energia de fofoca se vocês isso aqui pode ser um aviso muitas pessoas ainda não descobriram essa torre a torre é uma intervenção divina não tem como fugir se vocês já estão intuindo que tem alguma coisa errada com essa pessoa é muito questão pessoa é relacionamentos para de ficar falando da sua vida para os outros das suas ideias do que você vai fazer do que você quer viver fica quieta ou quieta anja seja um dos melhores oráculos me salva aqui não sei se situações assim ambulenta tá escorregando essa carta lembra uma eleita cai carta mais uma eu vou jogar um anjo do romance também olha muitos de vocês estão em negação não sei porque vocês não estão querendo acreditar que essa pessoa é capaz de fazer isso tem muita gente não ouvindo sua própria intuição olha essa é a primeira carta que é a carta do eremita retrai e se recarregue mas o eremita é uma carta que fala no tarot de você ficar sozinho na tua é uma carta que fala adiante só do que mal acompanhado então para eles ficarem contando sua vida para os outros vamos fofocar tua vida tem uma pessoa duas caras ou pessoas duas caras perto de você fique sozinho vai meditar vai fazer as coisas sozinha só do que mal acompanhado olha porque eu falei que tem gente em negação guardeando o ar mude sua percepção e o elemento ar é o elemento da comunicação espadas comunicação tem gente realmente fofocando tua vida para os outros talvez você esteja em negação porque é uma pessoa muito próxima de vocês uma pessoa tem muito carinho viajante mova-se uma nova direção mova-se uma nova direção nossa se eu sair dessa carta aqui nem tinha visto que é um monte de carta guardiando fogo acenda suas paixões quer dizer você já estava nessa situação já não estava feliz mesmo olha só vidente veja além da situação corrente veja além da situação corrente veja por uma perspectiva mais alta com quem você está se metendo essa pessoa duas caras e pai céu confie no desconhecido há uma proteção aí para vocês só que vocês também tem que agir que eles já estão te intuindo isso aqui gente fala ele vai se intuindo é você tomar uma atitude no fundo do baralho eu tenho que ler que está embaixo aqui no fundo do baralho é flecha quebrada abraça a energia da paz se revista esse de energia de paz porque aí vem no fundo do baralho isso aqui guardiando a proteção abaixe seus escudos saia da negação você está botando uma proteção na frente de você porque você não quer acreditar que tem gente que é assim com você antes do romance que para mim não vai ser só uma questão de romance que vai sair aqui não vai sair com a questão também de amizade relacionamento no geral eu botei até de cabeça para baixo pode amar sem medo abra seu coração para dar e receber maior energia de todas e vocês tem para falar para gêmeos nossa virou aqui mais uma cuidado com as bandeiras vermelhas os sinais estão te alertando você já está intuindo você está em negação só manipulador a rainha de copas não investindo é uma pessoa manipuladora emocionalmente principalmente ela pega no emocional está difícil cair codependência vícios estão afetando sua vida amorosa por dependência é uma carta que fala de gente que fica presa a uma pessoa principalmente no lado do romance não pelos motivos certos é por dependência emocional gente não está caindo carta nenhuma qual é? cai aí tá finalmente acabei de ver a carta finanças de trabalho quer dizer é uma situação envolvendo finanças de trabalho aqui gente tem que que está acontecendo nunca demorou tanto para sair calma o universo fala que vocês têm para falar gente paciência eles são assim não tem culpa nossa fica um monte de cara vou pegar mais uma só ai duas não vai já vamos ficar a vida toda aqui vai casamento essa situação envolve casamento pode ser uma situação partilha de bens que a outra pessoa não está aceitando o término está falando de tudo fofocando tua vida pode essa pessoa pode estar falando mal de você para as pessoas tipo assim olha só o que essa pessoa está fazendo comigo está me largando sabe estou vendo uma linha de muito fofocar tua vida romanticismo seus sentimentos são autênticos e dignos de serem vividos de repente você vai conhecer outra pessoa ai sei lá muito pronto decida exatamente o que você quer que chegar chegar até você o quanto antes decida é tua vida reconciliação alguém do seu passado está voltando para a sua vida aprendendo a se conhecer mutualmente ao revelar se seus erros mais afetos e mais importantes reforçam o vínculo que une vocês dois ou vocês duas é uma questão de romance que você saindo de um casamento pode ser que você já esteja empaqueirando alguém ou vai aparecer alguém ai só que vem uma pessoa do passado uma pessoa que você já conhece a maioria de você tem uma pessoa que já conhece não sinceramente você teve algo com ela mas já conhece ai saiu a carta do liberte só na hora de tomar o controle da tua vida tentando se libertar dessas pessoas ai tá é isso gente espero que tenha vocês tenham gostado tenha servido ai de alerta pra situação de vocês tá veja as outras tiradas dos outros signos do mapa de vocês nas casas de ascendente lua, vênus e júpiter de repente tem mais informação por lá dessa situação que é meio complexa tá bom então é isso gente semana que vem vem com mais tiragem para gêmeos um beijinho tchau 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 tchau